E aí galera, tudo beleza com vocês? Eu dou mais uma vez aqui trazendo o primeiro vídeo do ano galera, é isso mesmo Hoje eu vou estar trazendo aqui galera mais um vídeo de iPhone Eu estou aqui com dois iPhonezinhos aqui ó, como vocês podem ver E eu vou estar falando já já sobre o vídeo Mas antes eu queria desejar um feliz ano novo com você Tudo de bom, que esse ano seja um ano de muitas conquistas E pra gente aqui do canal, você que já nos segue aí, que já é inscrito nosso Eu te agradeço por estar acompanhando a nossa jornada aí A gente chegou a 9.300 inscritos ano passado E esse ano a gente tem que bater 10 mil aí, até março pelo menos A gente já está com 9.300, quase 9.400 Eu acho que até março a gente consegue bater tranquilo Quem sabe até no final do ano a gente não bate 20 mil, 30 mil Quem sabe, vamos tentar E galera, hoje eu vou estar trazendo um vídeo aí falando 5 defeitos do iPhone 5 coisas que eu acho bem ruim do iPhone Porque eu já tive Android, eu já tive o iPhone 4, eu já tive o iPhone 3 Já tive o iPhone 4S, o 5, o 5C, o 5S que eu já tive também E sem contar que meus amigos já tiveram 7, eles tem o 7, tem os que tem o 6 E eu acabo mexendo e também converso com eles E eles me falam quais são as vantagens e desvantagens desses iPhones São 5 desvantagens que eu vou estar trazendo E no próximo vídeo eu vou estar trazendo 5 vantagens Porque a gente também não fala só mal, a gente também tem que falar bem Porque o iPhone também tem lá suas coisas boas, suas utilidades boas Que são melhores do que o Android e vice-versa O Android tem coisas que são melhores do que a do iPhone Então vamos lá, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal Tem muita coisa bacana, hein? Esse ano vai vir muito vídeo maneiro, vai vir muita coisa de iPhone Vou estar fazendo um vídeo também falando sobre o iCloud E eu vou estar fazendo um vídeo também explicando tudo sobre o iCloud Porque muita gente tem dúvida, que eu tenho alguns vídeos aí ensinando A ativar o iPhone 5 e nativo E ensinando também a tirar a tela do iTunes A tirar a tela que está da maçã agarrada do iPhone Muitos tutoriais aí que eu tenho Que o pessoal fica com dúvida sobre o iCloud Que também, às vezes a pessoa acha o iPhone Às vezes a pessoa rouba o iPhone Tomara que você não seja um desses, né? Mas às vezes a pessoa faz isso e fica na dúvida Ela agarrava no iCloud Às vezes a pessoa também não lembra a senha E acaba se dando mal por causa disso Mas agora chega de enrolação e vamos ao vídeo Então galera, para a número 1 Eu trouxe aqui a primeira Que é a atualização do iPhone Como vocês sabem Sempre em setembro e novembro Eles lançam um iPhone novo Então você acaba em setembro comprando um iPhone 5 Como foi o caso Comprou lá, pagou 3 mil reais no iPhone 5 E em novembro eles lançaram um iPhone 5S Nisso aí você já vai perder um grande valor no iPhone Entendeu? Assim que você comprar Porque já vai ter um mais novo logo daqui a um mês Igual saiu o 8 e saiu o X Então a pessoa já perde aí Um grande dinheiro nessa brincadeira E comprando um antecipado E também, como vocês sabem O 4, 4S já não vai ter mais atualização O 5C também não A partir do 5S para cima Que vai começar a ter atualização E depois ano que vem Esse ano, quer dizer, né? Eles vão lançar um novo iPhone E vai parar de ter atualização para o 5S e para o 6 E assim por diante No Android eles também param Mas no caso você pode instalar O sistema Android de outra fabricante Atualizado no seu Android Isso é o bom do Android O iPhone não tem como Porque o iOS é próprio da Apple E a Apple não abre o código do iPhone Para ninguém atualizar Ninguém lançar outra versão do iOS E para o número 2, galera Eu queria falar da bateria A bateria do iPhone Não dura nada, galera O pessoal do iPhone X Também está reclamando demais Porque a bateria do iPhone Ela não dura quase nada, galera Eu tive um Galaxy S5S E um Galaxy S3 Mini A bateria deles, tipo assim Durava o dia inteiro E eu usando o dia inteiro A do iPhone Eu tirei do carregador Se eu usar de manhã já era De tarde eu já tenho que colocar Para carregar Aí tu falou assim Ah, não O seu celular é usado A bateria é ruim Não Mas o meu amigo comprou um 7 Plus novo na caixa De gelacro E o dele também não dura nem de manhã Usando direto Eu tive um Moto G2 O Moto G2 até que eu estou usando Para ajudar na gravação Aqui com a GoPro Ele dura a bateria o dia inteiro Trava pra cacete Mas uso o dia inteiro E a bateria dele ainda dura pra caramba Número 3, galera A número 3 aqui eu trouxe Que ele é limitado demais A Apple Ela é muito burocrática, né? A gente pode dizer assim Alguns aplicativos Ela não permite para o iPhone Que muda alguma coisa do sistema Que entra nas configurações avançadas Do sistema do iOS Ele limita muito isso Enquanto o Android ele libera pra muita coisa Igual pra gravação da tela Você tem vários aplicativos Que você consegue gravar a tela do seu celular O do iPhone agora lançou a atualização Mas sinceramente eu achei muito ruim O aplicativo que grava a tela do iPhone Que é do próprio iOS Enquanto a Samsung Motorola Tem vários aplicativos aí Muito bons pra você gravar a tela do seu celular Enquanto você está jogando Enquanto você está fazendo várias coisas aí Que você quer fazer um tutorial Uma Gameplay O Android eu acho muito melhor pra isso Inclusive também pra baixar o aplicativo do Google Direto do Google Você vai lá e pesquisa Ah sei lá TubeCAD Você consegue Nem sei se tem pra celular Mas enfim Você consegue ir lá Baixar o APK E instalar O iPhone já não deixa isso Ele é muito limitado Quanto essas coisas Igual a senha dele Ou é digital Ou é número Não tem como você colocar desenho Colocar várias coisas com o Android Que possibilita isso Número 4 galera Número 4 que eu trouxe O armazenamento O armazenamento do iPhone Se você comprou de 32GB Acabou Você só tem 32GB A não ser que você compre Uma conta do iCloud Aí O iCloud Que te dê muito mais Assim Aí pra você salvar na nuvem Mesmo assim Se você tiver algum lugar Que não pega internet Acabou a memória do seu celular Acabou Você não tira mais foto Porque Não vai conseguir salvar O Android Ele te dá a opção De colocar o cartão de memória O cartão de memória Você pode comprar De 32GB 64GB 120GB 260GB E mais a memória Que o aparelho Vai te dar Então a memória do Android Eu acho muito mais vantagem Muito melhor O iPhone Eu não sei por que Não sei Por que ele não Bota um chum No cartão de memória Nele É porque A Apple é muito fechada Então eles não vão fazer isso A não ser que seja Um cartão de memória Próprio do iPhone Da marca Apple E galera Pra número 5 Eu trouxe aqui A compatibilidade dele Com os computadores Não é bem a compatibilidade Tipo assim Uma música Vamos supor Que você queira passar Uma música Para o seu iPhone A primeira coisa Que você vai ter que ter É o iTunes Sem o iTunes Você não consegue Passar nenhuma música Do computador Vamos supor Que você esteja Na casa do seu amigo E seu amigo Tem uma playlist Muito maneira Que você quer passar Para o seu iPhone Se ele não tiver iTunes Você não consegue passar Se ele falar assim Ah vou te passar Por Bluetooth Também não dá Porque o iPhone Não se comunica Por Bluetooth Com nenhum outro celular Eu sei que existem Vários outros métodos Através do WhatsApp Você pode ver Vários Tem uns aplicativos Que fazem isso Mas o iPhone Em si Ele não faz isso Não tem como Você colocar simplesmente No seu computador E copiar as músicas E colar para ele Não tem como Você tem que sincronizar Fazer uma série de coisas Para poder passar a música Para o seu iPhone É muito burocrático Essas coisas Por isso que eu falo Que a Apple É muito burocrática Acaba sendo bom Às vezes para a segurança Mas para outras coisas Acaba atrapalhando muito Para o usuário Então galera Essas foram as 5 desvantagens De se ter um iPhone Estou aqui com os 2 iPhone 5S Essas são as 5 desvantagens No meu ponto de vista Eu acho essas 5 coisas Muito ruim no iPhone E que me fazem Simplesmente perder a vontade De ter um iPhone Não percam Que eu vou estar lançando 5 vantagens De se ter um iPhone 5 coisas que eu acho Muito boa De ter um iPhone Então já se inscreve no canal Já deixa o like Para quando chegar Mais vídeos Você já ser notificado Porque eu vou estar lançando 5 vantagens De se ter um iPhone E vou estar também Lançando outros vídeos Sobre o iCloud Sobre também Como comprar um iPhone Bom usado em 2018 Para você não se enganar Não comprar um falso E várias outras coisas aí Eu quero chegar a 10 mil inscritos Galera Até março Galera Vamos lá Quanto com vocês Valeu